As curiosidades de criança, você já parou pra pensar como é feito o pirulito? Uma balinha, um bombom, como é embalado? Já parou pra pensar? É tanta coisa, tanta perguntinha, não é verdade? Só que hoje eu vou ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, de matar algumas curiosidades. Eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar muito de saber como é feito, sabe o que? Pirulito. Esse daqui, olha que maravilha. Hum, tem cheirinho de infância, né? Vamos parar o pessoal na rua, pra ver se o pessoal lembra? Já tô vendo, saindo da academia. Academia. Toda fitness. Toda fitness. Vem cá, mas um pirulitinho desse aqui não faz mal não. Ah, não faz não, né? Uma horinha só, né? Você sabe como é que faz? Não sei, não sei. Não sabe? Vou ficar te devendo. É? Olha só, você tem cara que for muito pirulito na infância. Nossa, muito até hoje. Hoje os crianças até aqui não gostam muito não, mas eu acho que esse pessoal que nasceu nos anos 80, 70... Gosto demais, então a gente tem que chupar pra nunca deixar de ser criança. Eu vou chupar isso que tudo. Não, tem que repartir conosco? Vou repartir, vou dar um pra cada. A nossa produção deu só pra mim, mas eu vou repartir com vocês. Ai, que coisa maravilhosa. Eu tô achando seis fitness demais. Mas tem uma criancinha aqui, porque tem gente que entende que pirulito é criança. Você gosta? Uhum. Você sabe como é que faz? Não. Ele pede pirulito pra você? Fez. Tem mania? Tem. Tem de todas as formas. Tem o redondinho, tem de desenho. Na Rússia tem um que faz sucesso que é de um galinho. E ou seja, pirulito é bom de todo jeito. Pra criança é ótimo, né? E na verdade não se sabe ao certo como ele surgiu, porque existe várias histórias sobre o pirulito, mas a principal delas é de que a criança colocava balinha na boca, bolinha na mão, fazia aquela lambuzeira tudo, lambuzava tudo, né? Isso. Aí colocaram um palitinho e aí acabou o problema. Acabou. E as mães agradecem. Ixi, como? É, não suja as mãozinhas, tamo aqui. Então, ó, gente, bom trabalho pra vocês, boa academia aí. Tchau, Cris, te dá beijo na tia. Beijo, ó, beijo melá de pirulito, que é o mais gostoso, né? E eu tô indo conhecer essa fábrica de pirulitos, que eu vou contar todos os detalhes. Vem comigo, vambora! Já devidamente equipada aqui dentro dessa fábrica de pirulitos. Gente, o que é isso? Isso aqui é um sonho de qualquer criança. Nessa empresa são feitos cerca de 30 mil pirulitos por dia. E ela abastece o país inteiro. Todas as regiões do país recebem esses pirulitos. E olha só o capricho. Olha como que fica tudo embaladinho, tudo bonitinho. Gente, pirulito de todos os tamanhos. Eu tô me sentindo uma criança numa fantástica fábrica de pirulito.